A Caixa Econômica segue com o calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial. 4 milhões de trabalhadores nascidos em agosto recebem hoje o benefício. Já o Auxílio Extensão vai ser pago para 1 milhão e 600 mil pessoas que fazem parte do Bolsa Família e que tem o NIS, Número de Identificação Social, final 5. Desde que foi criado, o Auxílio Emergencial já totaliza cerca de 204 bilhões de reais liberados pelo governo.